E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Bora falar do que todo mundo tá comentando aí na perfumaria, que são os perfumes árabes. Trouxe um perfume aqui hoje, divino, que eu ganhei de presente aí de aniversário e que eu estou simplesmente apaixonada. Eu estou falando do La Flair Bouquet, esse perfume maravilhoso da casa Afinam Perfumes. Gente, vou mostrar tudo pra vocês, contar tudo pra vocês nessa resenha, mas claro né, se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui nesse canal, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações, me segue no Instagram, no TikTok, lá eu posto os perfumes que eu estou testando no dia, tudo que eu estou recebendo, então tudo que vai passar aqui no YouTube, passa primeiro por lá e lá a gente interage mais né, bate mais papo a respeito desse universo perfumado. Quer saber em qual perfume aqui esse perfume é inspirado? Então bora pro vídeo. E como eu sempre faço nas resenhas aí, eu vou mostrar a apresentação pra vocês tá, vem escrito aqui ó, La Flair Bouquet, Afinam, não sei se vai dar pra focar aí pra vocês, peraí, ó. Um frasco, gente, belíssimo, olha aqui ó, tampa pesadíssima, deixa eu borrifar aqui na fita olfativa. Borrifador, ó, fantástico, espalha uma boa quantidade aí de fragrância, mostrar a caixa pra vocês. Ele é um eau de parfum, 80ml, vem nessa caixa aqui ó, lindíssima, ó. O perfume vem estocado aqui nesse bercinho, vem assim dessa forma, aqui tem um cartãozinho que eu vou ler pra vocês depois o que que significa. Ó, vem bonitinho, tá? Eu traduzi aqui, eu vou ler pra vocês. Então, gente, a embalagem dos perfumes árabes, gente, fazer o que, né? Os perfumes árabes realmente chegaram com tudo aí pra dominar o mercado, gente, porque o pessoal não tá de brincadeira não, viu? O pessoal veio com tudo, mas com tudo mesmo. Então bora lá falar da fragrância, deixa eu pegar aqui a fita olfativa pra gente poder falar. E outra coisa, tá, gente? Esse perfume, antes de mais nada, eu ganhei um decante do perfume original pra mostrar pra vocês aqui, que eu pude comparar. Ele é inspirado no perfume Flair Narcotique de Ex Nihilo. Eu vou deixar uma foto passando pra vocês, é um perfume caríssimo, gente, na faixa aí de 3 mil reais. Eu ganhei esse decante aqui generoso pra poder fazer a resenha comparativa pra vocês. Então, utilizei bastante aí os dois perfumes e vou falar pra vocês aí o que que eu senti. Então bora lá. Aqui no perfume original, no Ex Nihilo aqui, o Flair Narcotique, foi lançado em 2014. Ele tem nas notas de saída aí bergamota, lixia e pêssego. Aqui no La Flair Bouquet, o que que eu sinto de diferença aí quando eu borrifo a fragrância? Gente, a percepção é assim. No perfume original, eu consigo perceber essa nota de lixia mais azedinha, sabe? Mais ácida, enquanto aqui no perfume inspirado, eu consigo perceber a nota de pêssego mais alta. É um pêssego mais suculento, mais carnudo. Então ele traz pra mim uma nuance adocicada, mais evidente aqui no perfume de Afna. E assim que o perfume começa a adentrar as notas de coração aí, que ele começa a evoluir, eu vou sentir aqui o jasmin, a flor de laranjeira, essa nota de petalha. Vou sentir também peônia. Gente, é um lado rosado muito evidente, muito... Como eu posso dizer pra vocês, sabe aquele rosado elegante no estilo dos perfumes da Chloé? Vem aquele rosado macio, aquele rosado elegante, aquele perfume que uma nota tá ali casando com a outra perfeitamente. E é aí que começa o problema, né gente? Porque quando chega nessa parte da evolução, o perfume original, ele fica muito parecido, mas muito parecido aqui com o La Fleur Bouquet, gente. Porque assim, fica difícil lado a lado a gente distinguir qual que é qual. Na abertura, eu sinto essa diferença. Eu sinto aqui o perfume de Afna muito mais frutado, muito mais adocicado por conta desse pêssego. Mas na evolução, esse jasmin, essa peônia, a flor de laranjeira, aparece bastante pra mim aqui. Fica tudo muito bem equilibrado, muito bem casado, né? Uma nota, né? Em constante aí, consonância com a outra, né? Elas têm uma evolução realmente assim, muito parecidas. Tanto no perfume original, quanto no perfume inspirado, gente. E realmente, quando a gente compara os dois lado a lado, fica assim, difícil perceber qual que é qual. Só um nariz extremamente treinado pra falar, não, esse aqui é o original e esse aqui é o perfume inspirado. E já na base da fragrância, o que vai reinar é o almíscar, tá? A gente sente um lado amadeirado também, bem leve, bem confortável. Mas a estrela da fragrância aí vai ser, de fato, a nota de almíscar. E aí também eu noto uma outra pequena diferença. Embora aqui nos perfumes de afina, né, gente? Tem extrema qualidade. Eu não tenho só esse na coleção. O que que eu percebo? O almíscar do perfume original é um almíscar mais profundo. É um almíscar de mais qualidade, eu diria, tá? Não que aqui não seja, gente, mas não tem como a gente falar que é o mesmo ingrediente de um perfume de 3 mil reais pra um perfume inspirado, né, gente? A gente não pode realmente falar aí que a qualidade desse aqui vai superar o perfume original. Não, não supera. Agora, o cheiro, gente, realmente são muito parecidos. E nessa base eu consigo perceber essa leve diferença aí do almíscar do perfume original. Que aqui, de fato, eu sinto um almíscar mais profundo, de melhor qualidade, do que aqui no perfume de afina. Mas sabe o que que eu posso dizer pra vocês, assim? No geral, nessa fragrância, eu não conhecia nem o perfume original, nem o perfume inspirado, né? Eu ganhei de presente, então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento à minha inscrita querida que me presenteou com essa fragrância. E, assim, ela comprou esse perfume, né? O perfume original, ela também se deu de presente, né? Gosta muito da fragrância e me mandou e falou. Compara aí, me fala o que que você acha, gente? O que que eu posso achar? É um perfume que é muito parecido. Numa avaliação comparativa de 0 a 10 pra vocês, eu diria que tá aqui numa casa de 8,5. Agora, você pega o preço dessa fragrância e pega o perfume original, que é na faixa de 3 mil. Então, claro que eu recomendo a compra pra vocês. E a performance, Jaciara, vai falar pra gente? Claro, né, gente? Eu sempre falo pra vocês. Testando os dois lado a lado, o perfume aqui de Ex Nihilo fixou na minha pele uma hora a mais do que o perfume aqui da Casa Afinam. Por quê, gente? Como eu te disse, lá no final da fragrância, eu também senti mais profundidade nesse almíscara. Então, eu acho que ele sustentou junto com as madeiras aí o perfume por mais tempo. Mas, qual foi o tempo de fixação? Não vai esperando, pelo menos na minha pele, tá, gente? Fixação, performance, é isso que a gente sempre fala. Não é verdade absoluta. O que fixa na minha pele, pode não fixar na pele de vocês. Na minha pele aqui, o perfume de Afinam fixou aí 7 horas e projetou aí umas 2 horas moderadamente. Enquanto aqui no perfume de Ex Nihilo, ele fixou 8 horas e também projetou umas 2 horas moderadamente. Então, o que teve de diferença, de fato, foi uma hora a mais aí na fixação do perfume original. Nada além disso, gente. Mas, assim, um belíssimo perfume. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Quanto mais a gente conhece esses perfumes de nicho, gente, como diz, né? Como a gente brinca na perfumaria. Mas, é um caminho sem volta. Porque os perfumes designer, já nos encantos, os nacionais, os de nicho nacionais. E quando você conhece perfumes aqui com essa qualidade, gente, aí, de fato, é só a ladeira abaixo, gente. Porque você tem mais e mais vontade de conhecer aí as fragrâncias de nicho. O que eu pude observar nessa fragrância... Nossa, Jaciara, você descreveu, parece que é um perfume que não tem nada. E é isso mesmo, gente. O menos é mais. É um perfume rosado, compartilhável. Não vejo esse perfume como uma fragrância só feminina. Eu acho que ele tem um pezinho mais no feminino. Mas, homens podem utilizar tranquilamente. Acho, sim, um perfume totalmente compartilhável. Aliás, né, gente, a maioria dos perfumes de nicho são compartilháveis. Mas, na minha opinião, tá? Isso é só a minha opinião. Ele aqui tende mais pro lado feminino um pouquinho, tá? Mas, é um perfumaço onde o menos é mais. Um almiscar muito agradável. Uma floralidade muito bem equilibrada, gente. Amei, fiquei apaixonada. Tô utilizando bastante. Já deu pra perceber aqui, né, que eu testei ele com o perfume original. Já postei no Instagram, já postei no TikTok. Gente, tô apaixonada por esse perfume aqui. E, realmente, os perfumes árabes estão com tudo, gente. Qualidade nas embalagens, qualidade de matérias-primas. Falar o que, né, gente? É só alegria. Olha, apaixonei aqui com o La Fleur Bouquet. Gente, que perfume fantástico. Na concentração ou de parfum. Perfume leve pro dia a dia. Combina com tudo. Todo e qualquer ocasião. Não precisa, né, estar um clima ameno. Você consegue utilizar em dias quentes. Gente, pensa num perfume versátil. Que combina com todo e qualquer ocasião. Qualquer tipo de ocasião. Ah, vou sair pra ir na padaria. Posso passar. Ah, vou sair pra ir num casamento. Posso passar. Ah, vou sair aí num happy hour com os amigos. Posso utilizar. Gente, perfumaço. Tô, assim, apaixonada por essa fragrância. Me conta aí. Você conhece esse perfume? Conhece algum inspirado, né? No Fleur Narcotique lá do Ex Nihilo. No perfume original que eu não conheço. Deixa pra mim nos comentários que eu vou amar trocar essa ideia com vocês, viu? Fiquem todos com Deus. Eu espero muito que tenham gostado. Deixa o like pra dar uma moral pro nosso canal. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gosta de perfumes elegantes. Perfumes que fixam bem, mas que não são invasivos e não tomam o espaço das outras pessoas. Compartilha esse vídeo com eles aí que eu tenho certeza que eles vão, ó, amar essa dica. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.